E hoje eu vou falar sobre o escândalo da Petrobras. Confrontada sobre a compra superfaturada da refinaria americana pela Petrobras em 2006, Dilma disse que não sabia. Não sabia que seria um péssimo negócio para o Brasil. Não sabia que a Petrobras pagaria oito vezes mais por apenas metade da companhia. Dilma não sabia que graças a uma cláusula leonina, o Brasil seria obrigado a comprar a outra metade da refinaria por um preço ainda mais exorbitante. Dilma atribuiu seu erro ao relatório que recebeu à época, falho e incompleto. Já os executivos da Petrobras garantem que todas as informações sobre esse negócio estavam disponíveis ao Conselho. Então, quem fechou esse contrato às escuras? Quem vai arcar por mais esse prejuízo bilionário aos cofres da nação? Parece até caso de lesa pátria. É preciso investigar a fundo esse assunto e chamar todos os envolvidos à responsabilidade. Afinal de contas, não se assina contrato sem ler, nem se passa cheque em branco, principalmente quando a conta é do contribuinte. E aí E aí Obrigado.